A Mastecar me uniu junto com o Messi para algo que não tem preço. E você também pode fazer parte do nosso movimento e marcar um golaço contra a Flora. Para cada ponto com a hashtag e o nosso gesto, a Mastecar vai doar uma refeição. Olha o programa mundial de alimento da ONU. Juntos somos 10.